Música Vem aí galera, com vocês, Banda Cefa! Difícil mesmo é tentar não se perder No abismo que é sentir Porque às vezes estar vivo parece não ser Um alívio Não há nada que eu possa fazer Enquanto o remédio faz efeito até quando vou Precisar De algo que me faça sentir que tudo está bem O relógio contra as horas anuncia o final Me olhando só por fora pareço normal Eu sonhei que podia voar pra bem longe e acordei Um mil em dias acordarão E a cada passo falso que eu dou Pego mais um óleo de dor Difícil de aceitar que não sou Aquilo que imaginem ser Tento me convencer que o fim Não é solução pra mim E esse céu no lado eu sei E alguém vai se dissipar Isso vai passar Quem sabe faz ao vivo Só não é solução Eu vi muita gente cedendo a escuridão E quase fui embora também Mas alguém que sempre quis Mas alguém que sempre quis me ver bem Me pegou pela mão e mostrou Que a minha solução Que a minha solução pra mim E que nem sempre é decisão Mas fácil é acertar E a cada passo falso que eu dou Bebo mais um óleo de dor Bebo mais um óleo de dor Difícil de aceitar que não sou Aquilo que imaginem ser Tento me convencer que o fim Não é solução pra mim E esse céu no lado eu sei E alguém vai se dissipar Isso vai passar O pior Foi olhar ao redor E ainda sente culpa Por estar tão mal Sem ter uma desculpa Sentindo O privilegiado Não tinha um bom motivo Pra estar por cansar Mas não se trata de uma escolha Ficar assim É como um parasita Que passou a habitar em mim Ao menos tive suporte Muitos não têm a sorte E vão em silêncio E a cada passo falso que eu dou Bebo mais um óleo de dor Difícil de aceitar que não sou Aquilo que imaginem ser Tento me convencer que o fim Não é solução pra mim E esse céu no plano eu sei Logo vai se dissipar Vai passar